Agora a merenda servida aos estudantes da rede pública é feita com produtos provenientes da agricultura familiar. Só este ano foram investidos pela Secretaria Estadual de Educação cerca de 15 milhões de reais na região metropolitana de Belém com o projeto. Seguiremos com essa missão de oferecer uma condição melhor para que o nosso aluno possa ter uma absorção de proteínas, possa ter uma absorção desse alimento que possa favorecer o aprendizado dele de maneira mais concisa, de maneira mais objetiva. Nós estamos na cozinha da Escola Estadual Maroja Neto. Aqui frango in natura que nós vamos mostrar para vocês é frango in natura mesmo. Frango que foi abatido recentemente e que agora está aqui no prato da merenda escolar. Aqui feijão com couve, feijão já cozinhando, arroz que a nossa merendeira está mexendo agora aqui no momento e uma água que está fervendo. E aqui o que é? Feijão verde. Feijão verde e lá o arroz. E bem aqui, Régio, nós vamos mostrar a qualidade da merenda. Suco de acerola, suco de acerola também in natura, feito agora. E mais para frente nós temos aqui suco de goiaba. E uma alimentação balanceada, nutritiva, ou seja, uma alimentação saudável, ela é muito importante para a clientela da alimentação escolar. Com a merenda regionalizada, a expectativa é de que aumente a frequência dos alunos nas escolas, sem contar com o incremento na economia da região. Já confirmou que a aceitação é bem melhor, porque é muito próxima do que o aluno come na casa dele. E a terceira, realmente, é executar a lei 11.947, que diz que 30% dos recursos devem ser adquiridos com gêneros da agricultura familiar. Muito boa, porque ajuda no nosso desempenho, no nosso bem-estar no dia a dia. Está com bastante nutrientes e antes era só biscoito e suco, agora tem feijão, macarrão e carne.